E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é para falar sobre Destiny 2 e a temporada da bruxaria. E você deve estar se perguntando, Navarim, eu estou lendo o título e esse vídeo é para falar sobre a opinião da temporada, mas por que você só está dando a sua opinião sobre essa temporada agora, na terceira semana dela? Bem, porque da última vez que eu dei a minha opinião na segunda semana de uma temporada, eu me arrependi da minha opinião logo depois. Mesmo achando que duas semanas era o suficiente para formar uma opinião sólida sobre como a temporada estava indo e como ela funciona, eu estava errado na temporada passada. Não tão errado assim, talvez errado mais no título do meu último vídeo que eu falei que gostava da temporada, ainda que no vídeo mesmo eu falei que gostava só da atividade. Eu esperava mais daquela atividade, eu achava que ela ia evoluir mais do que evoluiu nas semanas seguintes. Mas enfim, vamos falar da temporada atual. Dessa vez eu joguei bem mais do que eu joguei na temporada passada e eu digo bem mais não apenas porque se passaram três semanas e da última vez eu tinha feito vídeo só com duas semanas, mas também porque eu estou gostando muito mais dessa temporada do que da temporada anterior. A nova temporada é um pouco mais complexa no geral do que algumas outras que tivemos com esse sistema de cartas. Faz um tempo que eu não sentia que valia um tutorial para uma temporada de Destiny, mas essa temporada eu acho que valeria um, mas eu acabei não fazendo porque eu me atrasei alguns dias para começar a jogar para valer essa temporada, então eu demorei a entender como funcionavam as cartas e eu já estava bem atrasado para fazer um vídeo do tipo e eu tenho certeza que algum outro criador de conteúdo já fez um vídeo desse. Bem, vamos falar das atividades. Ambas as atividades da temporada são muito boas. Na temporada passada eu só tinha gostado de uma das duas atividades, nessa temporada eu gosto de ambas. Os altares da invocação é simples e direto ao ponto, mas cheio de inimigos é um pouco desafiador e bem divertido também. Apesar de que desafiador até certo ponto só, já que a morte não significa praticamente nada nessa atividade, mas você provavelmente vai morrer bastante nela, dependendo de qual das dificuldades você escolher começá-la. A outra atividade, o Pináculo de Savatum, é menos direto ao ponto, mas é divertida também, é bem feitinha. Ambas as atividades são muito boas, a minha única questão é que eu não sei até quando elas serão boas, porque por mais divertida que elas sejam, elas sofrem do mesmo problema que todas as outras atividades de Destiny sofrem. A gente já jogou essas atividades antes. Desde Destiny 1, o altares da invocação é basicamente a mesma coisa que os altares de Oryx lá do Encoraçado, eu acho que era esse o nome, mas não tem nada de novo. O baralho dos sussurros é um pouco diferente, porém. É bem interessante, apesar de também não ser necessariamente uma coisa nova, a pelo menos é uma coisa que está sendo apresentada de uma nova maneira. O sistema é bem interessante no geral, mas eu meio que tenho tratado ele como opcional. Se eu estivesse jogando Destiny na mesma forma que eu jogava até antes de Além da Luz, eu provavelmente estaria amando e mergulhando de cabeça nesse sistema de baralho. Mas do jeito que eu estou jogando mais casualmente hoje, eu tenho mexido bem pouco nele, bem de leve. Tivemos também a reprise da raid do Krota. Eu não joguei essa nova versão e, para ser honesto, eu nem assisti dessa vez. Mas pelo que eu vi nos comentários aqui no Twitter, parece que foi um sucesso. Parece que ela foi mega difícil e deu uma nova cara para a raid, que, vamos falar a verdade, era de longe a pior raid do Destiny 1. No geral, eu gosto o suficiente da temporada atual para elogiar ela aqui em um vídeo. O problema é que eu não gosto o suficiente para dizer que ela mudou algo na minha opinião geral sobre Destiny. Eu só consigo imaginar que quem está começando o jogo agora, ou é um pouco mais novo nele, deve estar se divertindo bastante com essa temporada. Para mim, que eu jogo o jogo desde o beta de Destiny 1, está divertidinho, mas eu já joguei isso. Eu não vou nem mais me repetir sobre qual é o problema das atividades do jogo. Eu falei sobre isso tantas vezes que eu estou me tornando mais repetitivo do que as próprias atividades. A opinião geral que eu estou vendo no Reddit da comunidade sobre essa temporada, no Reddit e no Twitter, é que a galera está gostando ainda que não estejam ultra empolgados com nada em particular. Eu não sei o quanto isso vai mudar no sentimento geral da comunidade. Na temporada passada, tinha gente muito mais empolgada, se derretendo de amores pela pescaria do jogo, por incrível que pareça. E quando a temporada terminou, estava todo mundo estressado com o jogo. Dessa vez, talvez seja o contrário, talvez o bom sentimento se mantenha até o final da temporada. Talvez melhore, eu não sei. Só vou me saber com o tempo. Resumindo a minha opinião da temporada. Eu gostei, eu gosto da temporada das bruxarias, mas não gosto o suficiente para mudar a minha opinião geral sobre o jogo e a direção pela qual o jogo está indo nos últimos anos. E é isso que eu tenho a dizer para a temporada das bruxarias em si, e a partir de agora eu quero falar um pouco mais sobre o canal. Por mais que eu tenha gostado do que eu vi até agora da temporada, eu quase não tenho jogado mesmo assim. Eu tenho jogado mais do que na temporada passada, mas nem de perto que eu jogava o jogo antes. E eu tenho feito menos vídeos do que o normal sobre Destiny, o que alguns de vocês com certeza percebeu. Eu não estou particularmente feliz com o como o jogo está, mesmo admitindo que a temporada atual está consideravelmente melhor do que as últimas, na verdade. Melhor do que eu esperava. Mas a verdade é que eu não gosto nem mais da lore de Destiny. E era uma coisa que eu amava e eu não gosto do caminho que a história de Destiny tomou. A lore escrita deixou de ser a lore sobre um conflito de duas forças paracausais e se tornou uma alegoria para a política contemporânea americana. Isso é lore escrita. A história dentro do jogo quase toda é sobre personagens falando sobre seus sentimentos e seus traumas sem parar. Eu acho que o meu vídeo anterior, o meu último vídeo com todas as cenas da temporada anterior, a temporada das profundezas, o vídeo tem quase duas horas, mas ele teria tipo uns 25 minutos se eu cortasse todos os diálogos que são personagens falando sobre seus sentimentos. E assim, eu fiz um tempo desses atrás, um vídeo, dizendo que eu queria mais sobre os personagens, mais sobre a humanidade deles. E parece aqueles filmes de terror onde os seus desejos se realizam, só que saem todos errados. A Band tem feito o oposto daquela frase clássica sobre escrita que todo mundo conhece. O mostre não fale. Em Destiny é, fale não mostre. E fale sem parar, por semanas e semanas, há mais de um ano já. Até o São 14 tem traumas. Poxa, legal. Mostra como. Como ele lida com esses traumas? Quais são eles? É melhor do que fazer ele falar sobre eles por 15 minutos sem parar toda semana, durante várias semanas. E que tal se a gente fizer isso com todos os personagens? A Slowene a gente não vê faz um tempo. Então é a vez dela de falar sobre os traumas dela sem parar. A gente acabou de descobrir a origem da testemunha. Não importa, vamos na verdade falar sobre os sentimentos da Slowene. Ah, a gente tem que acordar a Savatum. Não importa, o que é mais importante aqui é a gente falar sobre como a Slowene vai ou não se sentir em casa se ela voltar pra torre. Por que a Bundy não faz tipo uma cena sutil com a Slowene voltando pra torre e mostrando ela lidando com a situação? No lugar de um falatório interminável, logo após a gente descobrir informações que literalmente podem mudar o universo inteiro. E a história do jogo tá se resumindo a isso desde que a Bruxa Rainha acabou. E como eu falei, a lore escrita virou outra coisa que eu não quero nem entrar nesse mérito, porque o meu canal não é pra debater política. Eu não sei o que aconteceu com os escritores de Destiny. Eu costumava achar que eles eram alguns dos melhores que tinha na indústria. Pelo menos até uns dois anos atrás eu achava isso. Mas a qualidade da escrita caiu absurdamente depois que acabou a Bruxa Rainha. Eu não sei o que mudou, eu cheguei a pensar em dar uma investigada pra ver se eu descobria se teve alguma mudança interna na equipe de escritores. Mas eu acho que nem vale a pena saber, nem vale a pena descobrir. Por outro lado, a temporada atual, até hoje pelo menos, até a terceira semana, a história contada dentro do jogo está interessante. Eu não sei como vai seguir ela, mas é uma melhora considerável do que as temporadas anteriores, desde o final de A Bruxa Rainha até hoje. Deu até vontade de reler a história dos Amonitas essa semana pra ver se tá tudo batendo com o que foi contado hoje. Quem sabe se a história se mantém assim, talvez algo mudou depois de A Bruxa Rainha na Band e talvez mudou de novo nessa temporada. Eu ainda não li a lore escrita da temporada, eu honestamente não estava com pressa depois de ler as últimas. Mas vamos ver, vamos ver como a história vai continuar e se a qualidade do início da temporada vai se manter. Talvez a Band tenha se acertado de novo. Por enquanto, a história dessa temporada em especial tá um milhão de vezes melhor do que as últimas... Desde que acabou A Bruxa Rainha até agora, essa é a melhor história de temporada. Mas eu falei que eu ia falar sobre o canal e acabei continuando a falar sobre Destiny. Deixa eu falar sobre o canal de fato agora. Então, no momento, os meus planos pra Destiny aqui no canal é cobrir o jogo, pelo menos, até o primeiro mês da forma final. Eu quero ver como o jogo vai terminar, como a saga vai terminar, pelo menos. Mesmo que eu não esteja esperando tanto assim da história. Eu quero ver também como serão os episódios e o quão diferente eles serão das temporadas. Se eu perceber que é a mesma coisa, só que com outro nome, como eu suspeito que seja, talvez a forma final seja a última vez que eu vou cobrir Destiny aqui no canal. É claro, se eu perceber que o jogo mudou consideravelmente pra melhor, eu vou reavaliar isso. Mas no momento, a gente chegou num ponto que mesmo se a Band anunciasse Destiny 3, eu não sei se eu ficaria empolgado, afinal, quem estaria trabalhando em Destiny 3 seria a mesma galera que está fazendo Destiny 2. Porque eu esperaria alguma mudança na qualidade, só porque mudaram o número do jogo se é a mesma galera que está fazendo o jogo ainda. Por isso, a menos que eu veja que a qualidade mudou muito, eu acho que a forma final vai ser a última expansão de Destiny que eu vou cobrir no canal. A temporada atual parece melhor, como eu falei, mas eu não sei se é um padrão de qualidade se formando aí. Eu não sei se essa qualidade vai se manter até o final da temporada. Eu não sei se ela é tão melhor assim pra sequer dizer que é um aumento de qualidade. Enfim, eu vou ver. Até a forma final tem alguns meses aí ainda pra eu fazer essa decisão. Mas por enquanto, o meu plano é honestamente parar de cobrir Destiny depois da forma final. Um dos meus maiores problemas com mudanças no canal é o fato de que o YouTube não ajuda nem um pouco você mudar de nicho. Ainda que o YouTube às vezes dê um gostinho de como seria mudar. Eu vou dar um exemplo. Baldur's Gate 3. Eu fiz quatro vídeos de Baldur's Gate 3 recentemente e só dois desses vídeos foram bem de audiência aqui no canal. Contudo, com quatro vídeos de Baldur's Gate eu ganhei o dobro de dinheiro aqui no YouTube do que um mês inteiro de vídeos de Destiny. E é o mês inteiro na média, não é nem o mês inteiro passado no qual eu fiz poucos vídeos. Então você quer uma dica? Se você estiver pensando em virar um criador de conteúdo, faz vídeos de jogos que são populares e que estão lançando. Dá uma boa grana. Eu poderia, pensando nisso, começar a entupir o canal de vídeos de builds de Baldur's Gate 3. Eu não precisaria nem pensar muito em builds, porque tem aí uma década inteira de builds famosas de Dungeons & Dragons que eu poderia simplesmente ficar fazendo vídeo delas dentro do Baldur's Gate 3. Só pra ganhar dinheiro. Mas eu não sei o quanto isso ia prejudicar o conteúdo de Destiny. Baldur's Gate é um jogo com duração limitada, Destiny não é. Não é uma boa aposta eu potencialmente zoar com como o algoritmo vê o meu canal pra ganhar uma grana por um mês ou dois. Por outro lado, talvez eu devesse arriscar, porque se Destiny não tá me agradando tanto, talvez eu devesse arriscar. Eu já tentei focar em outros jogos e nunca deu certo. Genshin Impact. Eu fiz uns vídeos de Genshin e só 10% da audiência total assistiu os vídeos. E os comentários você vê que são todos da galera que joga Destiny. Magic the Gathering. Dá um trabalho absurdo editar vídeos de Magic porque você tem que ficar achando imagens de cartas, cortando as imagens. Dá muito trabalho de editar um vídeo. E é também um jogo mais nichado e o resultado era pior ainda que o de Genshin. E pra falar a verdade, se eu quiser ter assunto pra Genshin e pra Magic, pra virar um criador de conteúdo, eu provavelmente vou ter que precisar gastar grana com os jogos. No Genshin, por exemplo, que tipo de conteúdo eu vou fazer se eu tô há dois meses guardando recursos pra usar pra desejar pelo Ryofsley? Ou seja lá como se pronuncia. Não dá pra fazer muito conteúdo sobre olha como eu não estou fazendo nada no jogo, a não ser guardar recursos. Enquanto tem um monte de coisa nova lançando e eu não estou aproveitando elas. Outro jogo que eu já tentei, World of Warcraft. Tá numa baixa no momento. Mesmo o jogo estando tecnicamente muito melhor do que esteve nos últimos quatro anos, por incrível que pareça, os meus vídeos de World of Warcraft foram muito bem. Apesar de eu achar que eles não seriam tão assistidos, porque eu achei que no Brasil, pelo menos, as pessoas não pagassem pra jogar WoW. Aparentemente não, as pessoas pagam, vocês têm dinheiro. O MMO da Riot. Eles prometeram que veríamos algo do jogo no ano passado, 2022, e não vimos nada. Já estamos terminando 2023 e nada. Teve uma conferência da Tencent que eles anunciaram a data da segunda temporada de Arkane e nenhuma novidade do MMO. O Greg Street, que era o diretor do jogo e saiu do jogo recentemente, ele está fazendo um MMO pra ele, num novo estúdio que ele está formando, e uma das coisas que ele falou no Twitter esses dias é sobre como é muito mais rápido fazer um MMO fora da Riot. Como o MMO dele, que ele acabou de começar, está andando mais rápido que o da Riot. Ele não falou com essas palavras, tá? Parece que ele está sendo amargo. Ele falou de um jeito mais educado. Eu não sei mais se eu acredito que esse jogo sequer vai sair um dia. O Project L, que é da Riot também, é o jogo de luta deles. Comparado a um MMO, um jogo de luta é absurdamente mais simples. Esse jogo também está demorando séculos pra sair. E ao menos esse jogo a gente já viu algumas coisas, já teve gente que já jogou o jogo em convenções, e ainda assim, levando muito tempo pra ficar pronto. Então imagina esse MMO que a gente não viu nada sobre eles ainda, nenhuma imagem. Eu vou continuar com a minha promessa de cobrir tudo o que sair sobre esse MMO, porque, na pior das hipóteses, vai ser um processo interessante, meio que documental, mas eu não estou mais particularmente confiante de que esse jogo sequer vai sair antes dos meus netos tiverem netos. Talvez o que eu faço a partir de agora, no canal, é dois vídeos de Destiny por semana e um terceiro vídeo sobre alguma coisa. Não sobre um jogo específico, não vai ser tipo um dois vídeos de Destiny, um vídeo de Genshin, um de World of Warcraft, eu já testei isso, não deu certo. O YouTube não gosta. Então eu vou fazer dois vídeos de Destiny e um terceiro vídeo sobre alguma coisa, alguma notícia importante pra indústria, como um todo, algum lançamento que parece que interessa ao grupo de jogadores que normalmente se interessam por MMOs ou jogos de live service no geral, vídeos sobre polêmicas nesse ramo, fazer também, possivelmente, vídeos de alguma opinião minha sobre algo, sobre um jogo. Starfield tá aí pra lançar, Starfield tá bem controverso. E eu não tenho medo de dar opiniões que as pessoas discordam. Eu adoro debater nos comentários ou rir de gente que discorda de algo de forma extremamente agressiva. Talvez esse seja o caminho do canal a partir de agora. Simplesmente falar sobre outro jogo não deu certo? Eu vou tentar falar sobre a indústria no geral ao mesmo tempo que eu falo de Destiny. Até o ano que vem, quando eu vou saber se eu quero continuar cobrindo Destiny ou não. Se a resposta for não, bem, eu ao menos vou ter, quem sabe, espero eu, treinado o algoritmo do canal a não entregar meus vídeos só pra quem gosta de Destiny. E nada mais. Porque eu sei que você que tá me assistindo agora clicou nesse vídeo por causa de Destiny e não tem o menor interesse em ouvir eu falando sobre uma build pra um personagem de Genshin ou um deck de Magic the Gathering ou uma build inventada oito anos atrás que você pode usar ela em Baldur's Gate 3. então o algoritmo do YouTube é ruim até pra você que fica tendo esses vídeos sendo indicados pra você mesmo que você não tenha o menor interesse neles só porque você assistiu outros vídeos meus no qual você se interessava provavelmente de Destiny. Enfim, é o que eu pretendo fazer com o canal a partir de agora mas eu já planejei outras coisas antes pro canal e eu anunciei outras coisas antes e não deu certo. Eu tive que mudar depois? Talvez eu mude, não é definitivo. Mas eu acho que vocês merecem saber que o meu plano é cobrir Destiny até a forma final apenas a menos que eu note algo que mudou consideravelmente no jogo pra melhor, é claro. Bem, e até lá eu vou começar a cobrir não um jogo específico aqui no canal mas informações sobre lançamentos a indústria de jogos de live service no geral mas eu pode deixar que eu vou continuar fazendo vídeos de Destiny até lá. Eu não vou terminar de cobrir Destiny sem pelo menos fazer mais um vídeo de linha do tempo antes. Mas é isso me dê suas opiniões nos comentários sobre a temporada atual de Destiny sobre qualquer coisa que eu falei aqui no vídeo. Vamos conversar nos comentários. e aí o Legenda Adriana Zanotto